No tag de volta aí, gurizada, o Grêmio libera um jogador para o seu clube de origem, exatamente, agora é oficial confirmado. Vou falar pra você sobre isso, mas antes, gurizada, aqui ó, a Sena Sportbet te cadastra lá, tem o link no comentário fixado pra fortalecer aí a nossa parceria. E aí lembrando que tá valendo uma camisa do nosso imortal, do nosso Grêmio oficial, pra todos que estão se cadastrando lá na Sena, beleza? Posso contar com o teu apoio? Te cadastra lá, que também tem bônus de 20 até 500 reais, tu te cadastrando, fazendo depósito, tu ainda ganha o dobro do valor que for depositado de bônus. Então, cara, vai lá, garante o bônus e garante também o sorteio da camisa do Grêmio e, obviamente, vai tá me ajudando. Posso contar contigo, meu irmão? De verdade, te cadastra, é rápido, simples e confiável. Sena Sportbet, link no comentário fixado ou no QR Code aqui da tela, fechou? Gurizada, o Grêmio liberou então o Lucas Bessozzi. Lucas Bessozzi não é mais jogador do Grêmio, o Grêmio tinha a opção de comprar para Lucas Bessozzi, que era jogador do Lanús. Porém, devido ao seu mau desempenho, segundo a direção e a própria comissão técnica de Renato Portaluppi, o Grêmio não exerceu a opção de compra por 4 milhões de dólares, por 70% dos direitos econômicos. Aproximadamente daria aí 21,5 milhões de reais na cotação atual. O Grêmio enxergou o Lucas Bessozzi como um jogador insuficiente e, por isso, decidiu liberar o jogador para voltar para a Argentina, para voltar para Lanús. Bessozzi, que jogou 21 jogos com a camisa do Grêmio e marcou apenas um gol, não continuará no elenco gremista. O atleta é aguardado na Argentina para compor a reapresentação do elenco do Lanús no dia 26 de junho. Até lá, o jogador aproveita o período de férias. Inclusive, publicou nas redes sociais algumas fotos no Rio de Janeiro, exatamente onde ele acompanhou a delegação do Grêmio recentemente. O que vocês acham? Bessozzi não servia mais? Não deveria ter ganhado mais oportunidade? Ou realmente era um jogador limitado? Eu acho que o Bessozzi era um jogador que poderia ter tido mais potencial, mas realmente não vingou. E por 4 milhões de euros para 70% dos direitos econômicos, meu irmão, ó, tchau e bênção. Não serve aqui no Grêmio, principalmente nesse momento, que precisamos de meia e centroavante e não de pontas. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo. Não te esquece de cadastrar lá na Sena Sportbet. Valeu, falou, fui!